Oi pessoal, tudo bem gente? Vocês estão legal, vocês estão bacana Eu espero que sim, uuuu No vídeo de hoje, menina, sabe o que eu vim fazer aqui pra vocês? Vim contar que eu machuquei o meu dedo Mentira Eu vim mostrar pra vocês as coisas que eu comprei na lojinha Shein Menina do céu, um sucesso Então já convido você que tá me assistindo pra clicar no gostei Se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com uma amiga sua também Que compra pela internet, não sei o que e tudo mais Tá bom, bem legal e bacana, beleza? Então, beleza Eu tenho minha ajudante hoje aqui, Camila Tudo bom, meninas A primeira peça é essa aqui Ó, vem um pacotão gigante Eu não lembro bem o que é, eu compro as coisas e esqueço de tudo, cara Isso aqui não tem essa lembrança boa Isso aqui é o que, meu Deus? Eu acho que é uma... Eu ia falar pra uma casa É tipo uma... Tipo um kimono Tipo um sobretudozinho, assim, tipo de outono Queimavera, essas coisas aqui Olha os detalhes aí, meninas Olha por dentro a costura aqui, ó Caraca, a costura é boa, hein? E o preço dele tá aí na tela pra vocês, tá, gente? A próxima peça é essa aqui Tá aí na tela aqui do ladinho pra vocês E o preço dela também Eu descobri porque tem um rosto de papel higiênico aqui Pra mim é só o nariz Uma chaqueteia de couro Gente, essa jaquete aqui foi muito difícil achar o tamanho que me servia Vou provar aqui rapidinho no vídeo Só pra vocês terem uma palhinha do que vai vir Peraí, vamos ver se vai caber A pessoa sabe vestir roupa Ela tá vestindo o contrário Eu tô, tipo, assim Esperando quando eu falo Peraí, eu tô vestindo certo, calma Aí eu acho que... Fica tipo a blusa Eu achei que eu ia virar É tipo... Peraí Ela fica assim, larguinha assim na frente E é isso aí, ó Eu vou tirar foto com elas E mostrar mais detalhes depois delas pra vocês, tá bom? Cheiro de... Cheiro de couro... Couro mentiroso, mas tudo bem Aqui, ó Ó, a gente... Meu Deus do céu Peraí Ó, gente As etiquetas da Shein sempre vem assim, ó E a blusa que eu tô usando e a calça também que eu tô usando é da Shein Tipo, eu nem pensei nisso E é da Shein Que engraçado, né? O forro... Gente, a qualidade do forro por dentro é incrível, gente Meu Deus Olha isso Alguém sabe como é que desamassa corinho? Nunca pensei nisso Porque se botar um negócio quente vai derreter a peça Acho que é isso, né? Eu acho que é isso, tipo... Pode ser que você botar um pano em cima E passar o pano em cima, talvez Eu acho que é, amor Essa outra peça aqui, vamos lá Ah, eu acho tão legal que aqui vem escrito Shein aqui, ó Toquezeira, me lembro Uou Ah, vem com papelzinho, viu, gente? Uou Olha, olha Look this Ah, eu adoro essas... Ah, nunca usa, né? Eu só acho bonita Com as vestidas e não usa É verdade Olha só Gente, que coisa impecável Pô, essa aí tá parecendo aquelas que você passa, não? Ela fica olhando também É, é isso que eu tava vendo aqui, ó Só que não é Fica bagunçado, ó Parecia, né? Poderia, né? Você, tipo, ficar preto, né? Ia ficar legal de ver combinar com os olhinhos aqui, né? Gente, o tecido, ele é bom Ele é um pouco fino Não é, tipo, um algodão, assim, sabe? Mas, ó Aqui Ó, os olhinhos Não tem... Eu achei que não tem defeito no olhinho Tipo, o olhinho, a estampa tá perfeita Opa, aqui tem um maranhado Mas fica embaixo do braço Então não tem problema, ó Tô vendo agora, gente Tô passando as coisas pra vocês Ah, esse aqui é o tamanho L Nem falei Esse aqui é o tamanho L, gente Deixa eu passar os tamanhos Que é importante Esse aqui é o tamanho L E esse aqui é o tamanho qual? Não tem tamanho, pera Esse aqui é o tamanho L também Não veio que te que tá cheio Não tem cheio em qualidade Mentira, tem sim Vamos lá, próxima peça Cara, eu lembro dessa peça Essa aqui eu fiquei muito na dúvida Nossa Cara, essa aqui eu vi no site e falei Eu preciso comprar uma brusinha Quase não tenho Mentira Pessoal, você tem blusa que parece essa pancinha E ela é o tamanho L também, tá? Gente, é tipo um... O que seria isso? Um corópede É um corópede, gente Pessoa não sabe Pessoa burra E ele tem um zíper aqui do lado, ó Aqui, ó Um zíperzinho, ó É perrado Quer ajuda? Eu tô conseguindo ver daqui Daqui Ó, ela também não consegue Isso, show Ó, o zíperzinho aqui, ó Vou mostrar assim que daí não abre, ó Agora deixa eu ver se fecha Ó, fecha Ó, por dentro é tipo aquele zíper invisível Sabe que não aparece? Ó, naquele zíper grosseirão, entendeu? Predica aí a mãe que zíper invisível é que não aparece Sabia disso? Agora essa peça aqui, vamos lá Essa é a penúltima? Última Antependente Antependente Vou mostrar a carinha que é que é isso aqui Acho legal o barulhinho, ó Quer dizer que tem papel Gente, o que é isso aqui? Esqueci Ah, não Ai, é um macacão Nossa, Ana, maravilhoso Que bonitinho, né? Pessoal dentro da câmera Nossa, lindo Caramba É o meu todo mesmo, né? Aham, eu pensei em isso Olha as pernas largas Será que minhas pernas vão caber aqui dentro? É ponta corte, mano É ponta corte Olha que chica, pessoal Sabe o nome do negócio É pra ficar aparecendo as canelas Ah, obrigada, cara Viu, gente? É pra mostrar as canelas Ó, veio com o bagulho aqui pra amarrar na cintura aqui, ó Gente, o tecido é cheiroso Eu gosto desse tipo de tecido com esse cheiro Você sentiu daí? Aham Ai, eu gosto dessa coisa ciganinha aqui Eu não mostrei O tecido de perto, ó Nossa, foi isso aqui, cara Esse aqui foi o meu favorite Nossa, sério, vai ficar muito lindo É verdade E eu vou contar uma coisa pra você e pra você, gente No site eu comprei Eu tenho um aplicativo no meu computador Que se chama Roney Acho que é esse o nome Que ele procura cupom de desconto E ele vai procurando, procurando, procurando Testando E eu ia pagar nessa compra o total Acho que era, tipo, 90 dólares Ou euros Eu não sei o site Eu vou depois confirmar pra vocês aí na tela Tipo, é mais ou menos isso Aí eu apliquei um cupom de desconto que eu paguei 69,90 Eu vou falar aí Eu vou falar aí Sim, menina Cara, demais, demais Como é que é o nome? É, Roney Tá com uma rotazinha Ai, meu Deus do céu Obrigada por me avisar Você chegou ao final do vídeo Acho que deu Vamos ver essa peça aqui Essa é a penúltima Estamos chegando, né, meninas? Já clicou no gostei Já se inscreveu no canal Então tá bom Se não se fez isso Ou para por aqui, tá, menina? Vamos embora Ai, vamos lá Brincadeira, tá, gente? Pode ficar comigo É, fica, fica Isso Nossa, que lindo Tem outono, não é, não? Olha, olha Olha essas bolinhas Eu comprei um monte de jaquetinha, né Tipo E ele tem um caimento bem caído, assim, sabe Tipo, não é aquelas coisas que fica reto, chapado Ele cai, assim É assim que se fala? É, é uma peça mole, pronto A gente entende muito de moda Sabe falar o nome da canta Não, você fala no pantaculte foi demais Vamos lá Essa é a última? É Nossa, maravilhosa Ai, eu lembrava só dessa roupa que eu ia Gente, olha só Ai, que bonitinho Lembra aquele chinelinho que estava na moda Não sei se estava na moda ele Que o pessoal usava os pelinhos em cima É tipo isso, não é? Gente, meu Deus Eu e branco Branco e eu Vou ficar transparente Mas Tô nem aí Ai Olha só, gente Que coisa bonitinha, menina Ai, gente, adorei E tipo, tem boa qualidade o prensado em cima Ele é Transparentinho É, transparente É verdade Ou aquele cor de pele, né Também A qualidade dessa blusa não é boa demais Não é Ela é meia fina, sabe? É que nem aquela blusa minha que eu tenho da banana Você já conhece Tá vendo? Pra ver se lavar É tipo Lembra o uniforme escolar Lembra? Lembra? É tipo Uniforme escolar Você entendeu, né? Vocês entenderam também, né? Bom, gente Voltei aqui Uns dias depois Porque eu não consegui gravar tudo no mesmo dia Gente, esse bagulho é difícil Aceito sugestões de vocês Pra gente ficar melhor Pra ver os produtos melhores também Então me inscreva aí, tá, gente? A Camila não tá comigo nessa parte do vídeo Porque ela já foi embora Hum, Camila Ela já foi embora Então aqui eu vou dar minhas opiniões finais Pra vocês sobre os produtos, ok? Elas ficaram bem servidas em mim? Eu queria falar isso pra vocês agora Então vamos lá Gente, essa jaqueta aqui Como vocês viram no vídeo Ela ficou muito bem servida Muito bem servida E eu peguei o tamanho L, tá, gente? E ela ficou muito, hein? Dei comida com muita roupa É uma peça, assim, chave Coringona Que eu vou usar bastante Mas, gente Sou uma pessoa básica E eu tô tentando mudar isso E com fé no pai A gente consegue, não é mesmo? Uhum O que falar desse topzinho vermelho? Gente, ele me coube perfeitamente Encaixou direitinho no busto É incrível E é o tamanho L Gente, as roupas da Shein Um diferencial de outras lojas É que as peças L Encaixaram todas em mim A maioria aqui é L Então você não precisa ficar medindo Cada peça se medir, entendeu? Porque quando você vai comprar no AliExpress Vai comprar em lojas muito grandes E tem muita variedade É muito difícil ver Tipo, ah, essa aqui é L Essa aqui é M Essa aqui é G Tipo, é diferente G não é XL Essa aqui é M E essa aqui é S Não É muito difícil Então tipo, a Shein Tem esse diferencial, tá gente? E esse vídeo não é publi Eu queria muito Mas não rolou Parceria com eles Então eu comprei com o meu rico DNA Porque vocês pediram bastante Esse tipo de vídeo, tá? Esse negócio aqui, ó Ele é maravilhoso É um É um pantacute Que nem a Camila falou Eu acho legal Que tem essa fitinha aqui na frente Que dá um charme na pessoa Eu fiquei muito mais alta Sério Esse aqui me deu uma esticada Assim, sei lá Não sei Eu fui me sentir Tipo, poderosa Com essa roupa aqui Eu fiquei assim Ah, querida Só demais E essa blusa aqui, gente Essa queen aqui, ó Que eu provei Ela é transparente Mas se eu dou uns amarradinhos Assim nela Aí bem na frente Assim Ela fica show de bola E não fica tanto transparentona Esse aqui é uniforme escolar É pequeles fininhos, sabe? Mas é lindo, é lindo Eu vou usar bastante Eu posso até usar com uma blusinha branca por baixo Que é sucesso E isso aqui Gente, isso aqui É um negócio tipo meio socialzinho Que eu tenho que passar pra usar Mas eu não passei pra usar Porque eu não passei E ele tem uma fenda aqui atrás Assim, muito linda, gente Encaixa muito bem nos meus ombros As roupas ficaram bem servidas mesmo E esse aqui é o tamanho L, tá, gente? Tá aqui, ó Na etiquetinha Aqui, ó L E ficou 10 Eu, assim Ai Meu coração ficou assim Esticadinho, sabe? Não sei E esse último aqui É um casaquinho É... Eu parecia um pouquinho de senhora Eu não sei Eu achei isso Ele é muito quentinho Eu terminei Depois que eu terminei de fazer as fotos No primeiro dia Eu fiquei com ele a noite Aqui também Eu fui frio Eu tô vendo o dia de casaco, né? Eu fiquei com ele E eu achei que me esquentou bem Entendeu? Porque ele esquenta Quando esquenta a sua cintura As suas pernas Fica muito bom Muito confortável E... Ai, cara Eu amei E ele é transparente, gente Olha só Ai, agora não vai dar pra ver Mas algumas fotos vocês vão ver aqui E aqui, ó Que dá pra ver, entendeu? Ó, dá pra ver aqui, ó É uma peça coringona Eu acho que vale a pena Você ter no seu guarda-roupa Nos casos aqui É incumprido É muito prático E fica tudo bonito E agora eu queria também de vocês Uma opinião de que você achou De cada produto Se você já comprou na Shein Também escreva aqui E coloca a hashtag Shein nesse vídeo aqui Bastante Se você gosta das roupas da Shein Tá bom? Então é isso, pessoal Muito obrigada Vocês terem me assistido Um beijo enorme No coração de vocês Fiquem bem Fiquem maravilhosos Uh! E eu vejo vocês Meninas e meninos No próximo vídeo Até a próxima No troll Whooo! Jo? E aí